É isso aí, tudo bem com vocês pessoal, tudo na paz, tudo na boa, tudo tranquilo, espero que sim, desejo que sim, sempre, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou o criador desse canal, estudante de música, e hoje, 7 horas da manhã, eu vim encher o seu saco, você que ativou o sininho, vai ter que me aturar, 7 da manhã meus vídeos iniciam geralmente, e agradeço a você que se inscreveu, que acessou, que apertou aí a sineta, que deixa seu comentário pontual, que deixa aí o seu carinho, a sua contribuição, de toda maneira, de todos os tipos de forma, estou muito feliz com a amizade de vocês aí, então por vocês a gente está seguindo aqui no caminho, força, muita garra, muita luta, mas a gente já sempre acha um tempinho, para poder gravar um videozinho, para os nossos amiguinhos, beleza? Então é isso aí pessoal, hoje vamos fazer o 27º Guias Curadores, aí você vai falar, opa, como assim Guias Curadores? Pois é meu amigo, eu também tenho a nossa interferência informativa, vamos dizer assim, a divergência de informação, no PDF eu tenho 27, ó meu divino pai, e aqui na listagem dos áudios oficiais, eu tenho 27 como sendo guias curadores, e aí eu te pergunto, o que é que está valendo, né meu amigo, o que é que está valendo, não sei, eu estou pelo final do trabalho, pelos hinos gravados, que são os de data, mais recente postagem do que o PDF, o PDF eu já tenho um bom tempo, e os hinos aqui do áudio, são gravações recentes, então eu estou acreditando que também houve alguma alteração, mas como ninguém avisa ninguém, a gente tem que descobrir por nós mesmos, não é bom? Então vamos deixar aqui, Guias Curadores pelo áudio oficial, como sendo o título do nosso estudo de hoje, 27, uma marcha 5 por 1 no tom de dó, você fala, caralho Fernandes, 5 por 1, 5 por 1, são 5 linhas, repete tudo de novo, firmeza, vamos fazer ele aqui, que ele é bem bacana, começando pelos acordes, ó, se liga, primeira e segunda linha igual, terceira e quarta igual, a última eu fiz uma inversão, para ver se ficava bacana, ficou, gostei, sugestão minha, tá? É, primeira linha, eu tenho o Dó, Sol e Dó, vamos fazer cantado, vai de novo, que a gente fez no anterior, então o que que eu fiz aqui? é isso aí, foi Dó, Sol e Dó, primeira e segunda, na terceira, já saio no Dó, no Nó, Sol e a Dó, Ré menor no Cri, a Dó, aí eu tenho o Dó na sequência, saindo na quarta, Dó na sequência, Dó na sequência, Dó na sequência, Dó na sequência, Dó na Philippe, Como é que fica isso? Bem devagar, tá? Entendeu? Entendeu? É isso, eu comi uma nota aqui pra quem se ligou Se você se ligou, deixa no comentário aí Você vai ver que ele... Eu fiz uma vez certa, na última vez eu comi a nota Dá uma olhadinha aí, vê se você descobre que nota que é Tá bom? Vou deixar passar É isso, cara Vamos ver se você chegou a ver Aí eu não vou nem falar nada Se você viu, eu vou no comentário De fala, se é isso aí mesmo Vamos cantar o hino então No... No acorde de Dó Sai no Mi Sol na linha de baixo Mi de novo Dó Mi e Sol Segunda linha Eu tenho Sol Fá sustenida Sol de novo Lázinho Sol E o Mi Você viu que eu comecei no Mi, dei uma volta pra cá Voltei e acabei no Mi, né? Aí a terceira, a quarta e a quinta É tudo igual praticamente Só muda a última Que ao invés de Lá é Dó E fica nisso, ó Bem tranquilo, né? Música 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 Bem tranquilinho, né? Fica aí, então, o nosso 20º vídeo de estudo do nosso Nova Era, do Padrinho Alfredo. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam estudando de coração. Isso é feito para ser estudado, tá? Não para ser deixado de lado. Isso aqui, uma hora você vai precisar. Mas você que quer tocar na estrela, você que quer chegar junto aí na música, não vai achando que tocar tambor é fácil, tá? E, ah, eu vou começar pelo tambor. Esquece, irmão. O tambor é mó... Cara, eu não sei nem o que eu te falo. Eu só te digo uma coisa, vai em qualquer igreja por aí hoje e vê se você acha um tambor bem tocado. Procura você achar um tambor bem tocado e fala pra mim, pô, tá bem tocado. Me fala onde tem, me diz que eu vou lá ver, porque não é possível, meu irmão. O que eu tenho visto de gente irando tocar tambor, de tambor tudo errado dentro da igreja, e as pessoas achando que é fácil, cara, é bem complicado, bem complicado. Porque a pessoa não tem noção do que é tocar tambor, do que é você ficar marcando, é marcando durante horas. Você pega uma segunda parte de um cruzeiro do mestre aí, vai, 60 e tantos, e não sei o que, você aguenta, meu irmão, 4 horas batendo o tambor, arrebentando a pele lá, mantendo a altura, mantendo o ritmo. Como é que fica? Se no maracá, meu irmão, o braço fica doendo, eu já tive câimbra na mão esquerda, de tanto que eu toquei violão numa noite. A mão do tambor sai inchada, irmão. No dia seguinte você não consegue nem às vezes fechar assim, ó. Pra quem tem prática já é diferente. Pra quem não tem, amigo, se oriente, tá? Não vá achando que o tambor é facinho, que o tambor é o pior instrumento que tem. Que se você que tá tocando sozinho escorrega, o trabalho inteiro escorrega. Se você tocar errado, o trabalho inteiro para. Sabe? Se você cruzar um dedo errado lá, distorce tudo. Entendeu? No violão você ainda consegue disfarçar. Outro tá tocando, você fica um pouquinho mais no muro, o dedo tá doendo, dá uma segurada. Tem um ano que eu não sou muito fã, dá uma segurada ali, fica só fazendo uns acordinhos de leve, fica fazendo uns brilhinhos aqui embaixo, umas besteirinhas, é isso. Aí você vai aliviando os seus dedos aqui, é isso. E o tambor é a mesma coisa, cara. O tambor vai arrebentando. E é isso aí. Ele arrebenta o trabalho, ele arrebenta a tua mão. Mas se você souber tocar, você arrebenta. Isso é fato. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Fico por aqui. A gente se vê no 28, no 29. 28. Próximo. Um abraço. Valeu.